É! Sou eu. Vocês me lembram? Hoje vamos fazer um react já que temos esse tipo de escritor então vou fazer um react de um fan brasileiro que lançou novo e bombou o mundo inteiro primeiro vou escrever porque eu conheço o canal ó tá aqui bombou muito olha aqui esse aqui o primeiro opero vou mostrar aqui ó vocês estão prontos pronto já deu para 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 agora já deu vou escrever né vocês estão prontos e aí tem que ir com e aí e aí e aí e aí não é e aí então Um bocado, porque era o primeiro funk brasileiro que eu já ouvi. Não o primeiro, mas o segundo. Hoje era o como um. Eu quero saber quem que fez as vozes. DJ Ritmo 55. É para dois, é para dois. Nunca vi a para dois. Espera. Nunca vi a. Não dá para. ... ... ... ... Ela quer foder, ele não tem a aquecer. Ela quer foder, ele não tem a aquecer. Não, 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 não o ladrão, não, 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 não. O que aconteceu? É doação... Eu não sabia que era a fã do que assim. Morreu de Janeiro, São Paulo e São Paulo. Não achava. Peraí! Gostei, gostei! Ai, Deus, chega chato! Mano, me falem aí nos comentários se vocês gostaram. Vou trazer para vocês três línguas que eu consigo. Tchau! Ei, deixa o like, não se esquece. É o meu primeiro react, tá? Ou o segundo. Tchau! 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 Tchau!